Que programaço, hein? Nesse solo aí, com o saxofone aí do Milton Guedes, é que você se apresentava, não é? Nos barzinhos lá em Brasília, e numa dessas noites o Oswaldo Montenegro tava na tua plateia, não é, Milton? Isso, foi o que aconteceu. E nessa época eu tava começando a tocar sax e arriscando os solos assim, né? E cantava e tal. Quando eu vi o Oswaldo, que tem família em Brasília também, ele não tava ali, né? Ele sempre ia pra lá. Ele, ao final da apresentação, ele me chamou num canto e falou, cara, pô, que legal, adorei seu trabalho e tal. E ele sai arregimentando artistas no Brasil inteiro. Ele falou, eu não sei se você já viu minhas peças de teatro, e nem era pra tocar na banda, era pra fazer parte de uma peça, que foi Os Menestrés. Isso era uma sexta-feira, né? E eu sempre conto essa história porque foi muito inusitada, assim. Ele falou, pô, amanhã, você pode passar lá em casa, a gente almoça junto e eu te falo sobre o lance todo. E eu fui ingenuamente achando que tava tudo, né? Ia ser só um bate-papo. Oswaldo Montenegro já era estourado, festivais, aparecia na televisão aquela coisa do primeiro contato com um artista grande ali. E ele, então, durante o almoço, o pai dele já com um envelope, assim. E ele falou, bom, então, o pai dele, bom, tá aqui então a passagem aérea, você viaja segunda-feira, vai encontrar o Oswaldo lá no Rio e vocês vão ensaiar às 14 horas. Eu falei, não, calma aí, eu trabalho, eu tenho uma vida aqui, né? Como é que... Ele virou pra mim e falou, cara, não pensa, não pensa, não diz não, vai embora. E eu, porra, com, sei lá, 21 anos, eu falei, caramba, e agora? O que que eu faço, né? No domingo eu comecei a articular tudo pra fazer a mala e todo mundo, vai lá visitar as tias no Rio? Eu falei, não, eu tô indo embora. Aí o meu pai ficou um pouco preocupado, assim, porque tinha aquela ideia de fazer uma carreira normal no banco, aquelas coisas, assim, né? E a música ainda é... Aparecia um hobby, apesar de já ter tido a experiência com o pôr do sol, era um hobby ainda. E foi que naquele momento eu me tornei profissional. Mas você avisou alguém no banco? Aí eu consegui essa coisa de ter a amizade ali do meu chefe lá e o meu chefe me deu uma espécie de férias ali. Falou, ó, te dou 15, né? Duas semanas aí pra você ver qual é, se você resolver. Ele foi muito bacana comigo e não teve jeito, aí eu nunca mais voltei. voltava esporadicamente pra visitar a família, mas foi um chute, né? Um tiro no escuro, porque fora a confiança que o Oswaldo teve, eu também tive que ter essa coragem de largar tudo e foi maravilhoso. E aí você entrou pra peça? Aí entrei pra peça, mas com dois meses eu já tava dando canja nos shows, acabei ficando efetivo e começou uma carreira de músico ali, acompanhante também. E além dos menestres, quais outras que você fez do Oswaldo? Eu fiz a Dança dos Signos, uma releitura, porque foi a grande peça na época do Oswaldo, assim, muita gente foi assistir. E também a Aldeia dos Ventos, que era um musical que tem um disco maravilhoso, tem, nossa, tem artistas incríveis, Gonzaguinha cantou, o Neymato Grosso cantou, Zizi Posse, tem grandes nomes, assim. Então foi o meu primeiro susto, né? Primeiro contato com grandes artistas da nossa música que estavam lá na plateia assistindo, né? E eu, um menino tocando saxofone ali, com gaita e tal. Então foi menino, 21 anos não é um menino mais, mas assim, eu era muito maturo mesmo, era aquela coisa de Brasília, daquela proteção dos irmãos. Então foi um momento muito importante.